Papa Francisco Latemi Liofong Rohinye, Iha Myanmar, no Bangladesh, vai iracolha quando a crise refugiada do Myanmar. Toa Iha Bangladesh, liderança máxima serana católica romana, vai iracolha quando a crise refugiada do Bangladesh. Iha discursu badahuluk Iha Myanmar, Papa Francisco Latemi Liofong Rohinye, vai iracolha quando a crise refugiada do nosso militar. Fulang hiracikusne, espiritu zenoresidade, no solidaridade, hanesan marca distintiva ida, usi sociedade de Bangladesh, lihusi alcanza humanitaria basimu refugiado, usi estadurakine, no oferece necessidade lorlorongian bambaluk refugiado Sira. Importante tebes pa' komunidade internasional, voti medida decisiva Sira, hasoru krizi. Lolos atu rezolui kestang politika Sira, nebe hamusu deslocamento refugiado, maibé oferece asistencia material ba' Bangladesh, hiracetan urgente ba' necesidade humana. Papa Hussubana Sira atufo apoio humanitario hanesan asistencia material imediata ba' Bangladesh, hiracetan urzente ba' necesidade humana. Hiracetan urzente ba' necesidade humana. Sena ba' refugiado Rohinye, usi estadurakine ba' posto sul-Bangladés, hamusu ação violento hosi militar, ba' ação ataque sira hosi militar Rohinye. Hiracetan urzente ba' exército no posto polícia, hiracetan urzente agosto nilara. Hiracetan urzente na Sui Unido, hiracetan urzente ba' New York, acusa Myanmar hiracetan urzente atuhalakon etnica. Mas que nuné, militante Myanmar rezeita a acusação sira ba' assassinato, violência na deslocação população, hiracetan urzente ba' Bangladesh. Estado Myanmar forçala ba' grupo forçado rohinha, nebe ralo ação a soroposto polícia non-militar, hiracetan urzente ra'quinye. Hiracetan urzente agosto liubá, nebe sira condena a nudar ação terrorista.